O vereador, o vereador, o vereador Magal, o vereador, os lugares muito, Magal do Brasil. Senhor presidente, colegas vereadores que têm que ser aqui presente, eu queria ter que o que não tivesse aqui presente, eu recordo no ano passado que eu falei sobre a questão da ponte, eu disse, olha, eu vou vestiçar se essa ponte chegar até dezembro. Já estamos até o meio de março, porque agora essa ponte não foi iniciada, e não vai ser. Eu acredito que não venha nesta ponte. Inclusive, se alguém abrir o site do governador Jax Wagner, ou a Pedro de Costa, está dando a previsão que a ponte, até assim, acho que pessoalmente aqui os outros é besta, está dizendo que a ponte até dezembro vai ser inaugurada, eu acho, muito difícil. Entendeu? Então, assim, acho que o povo de Deus, porque assim, se você for observar, até que cara, até a gente da base, que a gente chega aqui na rua e no Estado, a gente vai pedir voto, assim, para o caso de Costa, a gente vai pedir voto com um cidadão desse, aí fala assim, em oito anos, assim, a gente está no dia a dia, as pessoas até falam, ah, calma, você vai apoiar a recosta? Eu falei, rapaz, é de se pensar ainda, porque até agora, e o público de Leos em sua frente, não vê nenhuma contrapartida do governo do Estado em relação à questão da cidade de Leos. Eu só queria ressaltar, eu observei ontem o companheiro e o colega Cosme Araújo falando sobre algumas questões de esporte aqui em Leos. Eu não poderia deixar de me dar uma palavrinha em relação à questão do esporte, Cosme. E eu vou aqui dizer alguns dados, como a gente fala do esporte da educação, esporte do jogo da droga, tem muitos fatores. E a gente pode observar o seguinte, a cidade de Leos, em 2013, teve uma previsão orçamentária na área do esporte, a quantia é de mais de 2 milhões de reais. Este valor foi remanejado para outras secretarias, 999 mil reais. Sendo assim, a dotação orçamentária para o esporte da 2013 foi de 1 milhão 801 mil reais. Neste montante, foi aplicado no esporte de janeiro de 2013 a quantia de 149 mil reais. Sendo assim, 122 mil reais foram participados na administrativa. Então assim, a secretaria de esporte, ex-secretaria de esporte, na verdade hoje não, a gente não tem nada de esporte de Leos. Na verdade, a gente vê aqui muitos esportistas que estão aqui na cidade de Leos, vereadores que medem com esporte. E o que a gente pode observar? A superintendência de esporte de município de Leos virou, na verdade, um cabine de emprego. Então o dinheiro que na verdade está entrando é para justamente só manter os cargos de confiança do governo que já desenvolveu. Entendeu? Então a gente vai para observar. Aí eu faço as nossas perguntas. Entendeu? A gente observa aqui, a gente tem um vice-campeão brasileiro, né? Um sufista, vice-campeão brasileiro, agora na etapa. A gente vê a questão do estado municipal sem refletor, a gente vê a questão do cenário de esporte sem placar eletrônico. Então a gente vê, assim, os casos do atual governo. O atual governo que não tem compromisso, não tem responsabilidade. Eu acredito que, é como o colega, até o companheiro que nos esteve aqui, que nos está aqui presente hoje, ele falou uma coisa interessante. O povo de Deus tem um chefe de emprego para trás. Então, na verdade, são três anos que a cidade de Lelos vai sofrer. São três anos que a gente não vai ver nenhuma modificação. A gente vê vereadores da própria base que vêm sofrendo nas suas comunidades, quando solicitam a lâmpada, quando solicitam a melhoria para a sua comunidade. A questão da saúde, que está um caos. Então a gente vê a cidade de Lelos que está um caos total. Então é um caos administrativo que o atual prefeito está vivendo. Então, assim, agora cabe à Câmara, entendeu? A gente tomar uma iniciativa. Com a iniciativa, tomar uma tendência para que, justamente, a gente possa tirar esse governo daí. Entendeu? Então a gente fica triste com essa situação e pode ter certeza que a gente vai daqui para poder ligar. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Prensa, parceira da comunidade, senhores vereadores, presidente. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar o vereador Rafael, Rafael Benedito, porque eu acho que é tudo aí, meu Rafael. Eu acho que o papel do vereador nessa casa tem que se mostrar. Eu falo isso porque, em dezembro, fiz uma confraternização com a minha comunidade e mostrei todo o nosso trabalho lá. Indicação, projeto de lei, requerimentos. E disse o que eu posso fazer e o que eu não posso. Quem é, cabe a quem ser feito. Executivo, o que pode ser feito pelo Executivo e o que pode ser feito pelo Executivo. E, por esse vereador, é muito pouco em referência à condução daquela comunidade do Brasil. Vejo jovens daquela comunidade do Brasil, todos os tempos, várias gerações, perdão, crianças, cidadão de bens, filhos de cidadão de bens, e no desenrolar da coisa se torna marginais e você fica de braço, cruzado, sem poder fazer nada, porque não tem o apoio do poder público a nível de Estado, a nível de Estado e Federal, município. Só que eu entrei nessa briga há 12 anos, não foi só para estar aqui dando um discurso bonitinho, até porque não sei dar discurso bonitinho. Mas eu entrei nessa briga aqui, passei a ver a dor dessa cara para brigar por aquela comunidade, para lutar pela necessidade. E eu fazendo isso, não faço mais porque não tenho condição de fazer, porque quem faz é o meu caso de ser o Executivo. Quero parabenizar todos os companheiros que estão votados pelo compromisso dessa cidade. Falo isso porque tem um projeto de lei aqui, nosso, o qual disse algum dia daqui o companheiro Irmo, por que não? Esse projeto está na pauta. E penso aqui agora a todos os companheiros vereadores que apoiam esse projeto, que é um projeto de 114, aonde temos que colocar os ônibus federais, ônibus federal, se tornar gratuito para todos os universitários dessa cidade. E aí eu venho aqui avisar que no dia 8 de setembro, 8 de setembro desse mês, a UFESBA comece a fazer já o seu trabalho do conselho universitário aqui, visitando a nossa cidade, para que logo em seguida comece a ter aula nessa cidade. E aí esse município possui 16 ônibus que estão lá no parque do campo, no estado de Maripessoa. Então nós temos que fazer esse projeto, nós temos que aprovar esse projeto aqui, velhado João, presidente, botar em pauta, porque esse é um projeto que vai financiar a cidade de León aos jovens estudantes, o qual vamos dar gratuidade para que ele possa ser transportado. E nós sabemos que existe estudante estrito aonde precisa, precisa sim, ser transportado com gratuidade para poder estudar na Universidade Federal que vai ter aqui na cidade de León. Então eu peço aqui, os companheiros que aprovam esse projeto, que esse projeto não é meu, esse projeto é de toda a cidade de León e principalmente dos estudantes. que cabe a essa casa, a essa vida, colocar em pauta para que a gente possa voltar. Para finalizar, eu devo dizer a Rafael, esses dois postos de saúde que você colocou, realmente, tem lá só dois postos, deveria ter muito mais. mas isso foi uma luta nossa quando a administradora me deram inteiro que aqui já fiz requerimentos para que possa construir, sim, mais ou mais um posto, porque lá, não é só dois, hoje tem mais dois capitais. Então é preciso sim, para um posto de saúde que vai em León. E tenho a certeza que enquanto estiver aqui, continuarei brigando pela minha comunidade, pela minha cidade de León, porque eu entrei aqui com o voto daquela comunidade, mas sim, tenho certeza que vai trabalhar pela toda a nossa cidade. Parabéns, Rafael, e muito obrigado a todos. e muito obrigado a todos.